E se eu subir a frequência do motor, o que acontece? Bom pessoal, muitos técnicos, engenheiros, eletricistas industriais, pessoas que trabalham no campo de batalha, me fazem essa pergunta. Talã, mas se eu subir a frequência do motor, ele estava dando em 60 Hz, se eu subir para 70, 80, 90, o que acontece? E eu resolvi fazer esse vídeo aí, devido a várias perguntas, e deixar aí nas redes sociais. Bom, vamos lá. O que deve ser levado em consideração na hora que você parametrizar seu inversor de frequência apenas 30 minutos, independente do modelo ou marca? A maioria dos inversores de frequência, eles conseguem operar até 120, 150 Hz. Mínima, mínima, 120 Hz, máximo existe uns 150, 160 Hz na saída. No entanto, falando nível Brasil, a frequência dos motores são projetadas de acordo com os dados de plaqueta, que é os 60 Hz. Você pega outros países, é 50 Hz a projeção do motor. Mas no Brasil, ele pode atuar tanto 50 como 60, e nós trabalhamos aí com 60, ele é projetado para 60. E se eu subir, Alan, se eu subir aí um pouco, o que acontece, que é a pergunta da maioria do pessoal. Assim, se você subir 60, 70 Hz, ele vai consequentemente trabalhar com uma velocidade mais alta. Isso vai acontecer. No entanto, vocês devem levar em consideração que aquele motor foi projetado para trabalhar com 50 ou 60 Hz. No máximo, ele não foi projetado para trabalhar com 70 ou 80 Hz. A partir do ponto que você sobe essa frequência, a questão de segurança, da questão da vida útil do motor, começa a diminuir gradativamente. Pode ser que venha danificar esse motor, os rolamentos dele eram projetados para rodar a X tempo, depois que você subir essa frequência, esses rolamentos vão ser comprometidos na vida útil dele. E assim também como a vida útil do motor em geral, tá? Então, opera, funciona, a 70, 80 Hz subir vai dar uma velocidade maior. No momento que você subir 90, 100 Hz, não vai dar tanta diferença. Você vai observar que não vai dar tanta diferença de velocidade. E leve sempre em consideração, a vida útil do motor vai descendo. Pode ser que ele queima um dia, uma semana ou três meses, depende muito já da vida útil dele, que ele já tinha, né? Mas, segue aí, o que acontece, você consegue, porém, os benefícios aí, as causas aí de aumentar essa frequência. Entendido? Ficou com alguma dúvida? Comenta aí. E estamos à disposição.